Aqui no estúdio, o Noel Torquato, que é o coordenador do Cine, assumiu semana passada e já tem uma incumbência assim de fundamental importância, porque vai acontecer dia 4 de maio, um feirão de emprego, acho que assim se denomina, não é Noel? Um feirão de feira de emprego, parceria Cine, Cinde Lojas e Senac aqui em Juiz. Nos fale primeiramente onde vai ser e como vai funcionar. Bom dia. Bom dia, Jonas. Bom dia, Laís. Obrigado a você que está cedendo esse espaço para a gente. Obrigado também aos ouvintes. Espero que a gente possa sanar todas as dúvidas. E aproveitem que o pessoal que está ouvindo, se tiver alguma dúvida, pede para vocês aí que a gente vai tentar esclarecer. Mas é uma coisa muito tranquila. É um trabalho que a gente mais ou menos mentaliza, focaliza, planeja e organiza. E a execução, eu sou bem da execução. Então a gente chegou a assumir o que tem, o que podemos fazer, o que nós podemos melhorar. Então é uma equipe muito boa que tem ali também. E já fomos, coincidentemente, fomos procurados então pelo Senac, assim que a gente assumiu. Aí o nosso diretor Paulo falou assim, Noel, já tem um projeto para nós. Quer sentar para nós conversar? Eu falei, bora. Bora que estamos aí para trabalhar. Então bem tranquilo a gente, como o mês de maio normalmente não é o mês do trabalho, logo o primeiro de maio já é o dia do trabalho. E vem a calhar então com a intenção da gente fazer chegar até a comunidade, aqueles que estão precisando de uma oportunidade de emprego. E se inscrever e fazer jus a participar do nosso evento. Então junto com o primeiro feirão de empregos no dia 4, no dia 3, 4 e 5 vai ter um workshop também fornecido pelo Senac. Sobre algumas atividades, vai ter algumas atividades, algumas propostas de trabalho. É um intercâmbio entre as empresas, o Senac e o Cine. Então vai ter palestras, então vai ser uma coisa bem interessante. Então juntou tudo útil ao agradável. Empresas, Noel, que queiram participar do feirão, disponibilizar as suas vagas, podem entrar em contato com o Cine ainda? Com certeza. Nós demos um prazo, nós já estamos divulgando, passamos para as empresas, desde a semana passada nós já assumimos, já fomos programando, organizando e divulgando. Então nós demos o prazo até o dia 26, porque não adianta as empresas inscreverem com as vagas antes do dia 26. E aí chega dia 27, 28, aí já completa vagas, como se aí a gente fica divulgando uma vaga que não tem. Então eles informando até o dia 26, a gente trabalha 27, 28 e aí logo já é feriado dia 1, na semana que vem, e aí já trabalhamos 3, 4, 5 para colocar no sistema. Até quarta-feira agora, depois da manhã, então as empresas podem divulgar as vagas que vão oferecer no feirão. Então assim, como que funciona? Só para vocês entenderem. O Cine recebe, a gente recebe as vagas das empresas, aí as empresas se inscrevem no Cine, até vou passar já se você quiser anotar aí, o e-mail do Cine é Então as empresas, a maioria das empresas já tem o e-mail do Cine, né? Então tem um, como é que fala? É um formulário que tem que ser preenchido. Então elas preenchem informando as vagas e salário e tudo, elas informam nesse, e aí a gente divulga só a vaga. A gente não divulga os outros elementos da empresa, nada, a gente só divulga a vaga. Então elas escrevem através desse formulário, né? E aí a gente lança no sistema. Então é assim que funciona, né? E a gente vai ter uma novidade também nesse evento, né? Eu não sei se nas outras oportunidades já veio o Cine Imóvel para cá, né? O Cine Imóvel virá, já foi confirmado, final de semana. Falei com o diretor lá do FGTAS em Porto Alegre e ele já falou, ó, nós estaremos presentes e vamos levar o Cine Imóvel. Pode divulgar que a gente vai estar junto aí, né? E aí tudo isso vai acontecer ali, em frente ao Cine mesmo? Isso, é isso, na Avenida 24 de Fevereiro, então, 315, ali naquela, vamos ver com o pessoal da Prefeitura, né? Com o pessoal do trânsito. Ah, no Senac, né? É no Senac, ali embaixo, ali. Ah, no Senac. Na 24 de Fevereiro, com a Ernesto Alves. Isso, com a Ernesto Alves ali. E a gente vai tentar ver com o pessoal do trânsito, né? Para a gente colocar todo o nosso dispositivo, o Cine Imóvel, tudo ali na frente, então, da... Tem a Pinheiro Machado também ali, né? Tem no canal ali, né? Tem um canal ali, a gente vai tentar pegar aquele espaço ali e, como diz, adonar daquele espaço ali para atender melhor a comunidade. Se não der, a gente coloca para o lado de dentro do Senac, não tem problema nenhum, as salas vão estar todas à disposição, né? Isso é muito importante. A pergunta aqui do ouvinte que chega, Noel, é o Cine Imóvel, o que o Cine Imóvel vai poder encaminhar? É um ônibus, não é? É um ônibus, é um ônibus. Ele, em vez da gente levar tudo que a gente faz, levar os computadores da agência aqui do Cine para o Senac, ele já vem, ele já tem até o funcionário deles ali, o operador, as vagas vão estar no sistema, por exemplo, o candidato chega, olha, eu quero tal vaga que a gente viu, que vai ser divulgada as vagas, né? A gente queria, aí ele já faz a entrevista ali no momento, na hora e já entra no sistema, se for o caso, já encaminha-se, né? Porque algumas vagas o pessoal pede currículo, a outras não, então aí a gente já encaminha para a entrevista. Mas é importante que o pessoal que está desempregado, que está em busca de uma nova oportunidade, já deixa o currículo encaminhado, já deixa os documentos separados também para levar no dia do evento. Excelente, Laís, isso é muito importante que você disse, né? Então, quando as pessoas normalmente vão, já leva o CPF, né? A carteira de trabalho hoje é digital, né? Então, leva o CPF, os dados dele, os interesses dele já leva tudo ali, né? E outra coisa importante também é que a gente precisa ter uma parceria também e solicitar que a empresa colabore também. O Sindiloges está conosco, eles já vão escrever todas, é uma parceria do Juarez e toda a sua equipe, já vão ter as vagas também do Sindiloges, tudo ali, né? Porque Sindiloges era do comércio, né? Era do comércio, já vão estar também com as vagas ali, né? Eles vão encaminhar para a gente até o dia 26 e agora a gente está estendendo para as empresas, para as indústrias, né? Porque muitas empresas procuram para a gente atendê-los, encaminham as vagas para a gente, para que possam ser preenchidas, né? Então, eu acho que precisa também que as empresas nos procurem. Serão vagas, o feirão vai ter vagas do comércio, da indústria? Da indústria. O que mais? Até, já me fizeram a pergunta da outra vez, Mas o jovem aprendiz, o jovem aprendiz pode se inscrever? Claro, se tiver, se a empresa tiver interesse, Ah, eu preciso de um jovem aprendiz. Ela cadastra essa vaga. Ah, eu preciso de um estagiário. Então, existe essa possibilidade também, entendeu? Ela cadastra, eu preciso de um estagiário. A empresa informa o CINE que ela precisa do estagiário. Então, a gente abre para o estagiário. Por isso que vai ser muito importante a informação das empresas até quarta-feira. Divulgar que vagas, se é para emprego, né? Digamos assim, carteira assinada, se é para estágio, se é para jovem aprendiz. Então, em suma, é importante, é uma parceria para facilitar aquele que está precisando de um emprego e as empresas que precisam de um funcionário. Em relação também ao workshop que você falava, que é uma parceria aí, né? Com o SENAC? Isso, com o SENAC. Qualquer pessoa pode se inscrever? Pode entrar em contato? Sim, claro, claro. É aberto ao público. É aberto ao público. E de graça, né? De graça, sem custo nenhum. Workshops são... Aí, o senhor disse, vai ter palestras. Vai ter palestras, vai ter... Cursos? Não, não, não... É mais rápido. É mais rápido, né? É mais a nível de informações, como preencher um currículo, entendeu? Como você preparar um currículo. Às vezes, se precisar, vai ter até o pessoal do SENAC auxiliando no preenchimento do currículo. Ah, tem dificuldade. Vem uma pessoa, um candidato lá, eu não sei preencher um currículo. Aí, o pessoal do SENAC vai estar nesse... Além das palestras que vão vir os palestrantes de fora, falando em determinado tema, né? E aí, vai ter o pessoal do SENAC auxiliando nesse sentido. Mas o workshop é dias 3, 4 e 5? 3 e 5. 3 e 5. É, porque dia 4 nós reservamos só para o feirão. Ah, sim, claro. Vai ser na semana que vem, né? Na semana que vem, sim. O workshop na quarta e na quinta. Isso. E na quinta e na sexta. Isso. E na quinta o feirão. Só... Eu acho importante também a gente informar, por exemplo, para os ouvintes, que será realizado, então, no dia 4, como a gente está divulgando, das 9 às 12 horas, tá? E depois tem o intervalo para o almoço das 13h30 às 17h30. Tudo lá no SENAC. O feirão do dia 4. Isso, no dia 4. E o pessoal só chegar lá, né? Não precisa ir no cine antes, né? Não, não, não. É direto. Até a gente não vai ter ninguém no cine. Vai estar fechado. Vai estar fechado. Vai estar lá. Talvez a gente deixa um para o seguro-desemprego atender à tarde, né? À tarde, normalmente, a gente reserva para o seguro-desemprego. Então, provavelmente, nós temos três funcionários. Um, por exemplo, a gente deixa ali e leva dois para lá, né? Então, a parte de empregos vai ser tudo lá. E as vagas que serão disponibilizadas vão ser divulgadas antecipadamente, né? Com certeza. Como você já avisava. Como a gente faz toda semana. Toda semana, hoje, por exemplo, nós temos mais de 100 vagas já cadastradas. Então, nós já estamos divulgando. A gente coloca em forma para as rádios, né? A gente manda por e-mail da imprensa, né? E cada um divulga a sua forma. E a gente coloca também ali no nosso quadro de avisos lá no cine. Chega uma pergunta também aqui, não é? Sobre esse tema. O pessoal que quiser, por exemplo, saber as vagas do feirão, né? Porque até quarta, o pessoal agora, depois de amanhã, as empresas podem informar. Então, pode a partir de quinta já ter acesso? A partir de quinta, provavelmente, a gente já vai ter... Vamos dar uma margem de segurança, né? Porque quinta, a gente vai estar... Como dizem, a gente vai estar colocando no sistema. A partir de sexta-feira, a gente já vai estar informando, até na imprensa, né? As vagas que serão disponibilizadas no dia 4. Ok. Importante que as pessoas fiquem atentas também, né? Aos meios de comunicação. Isso. Para participar. As empresas só de Juiz podem participar? Não, a gente pega a região, né? A gente pega a região. Pega a região. O cine de Juiz atende a região. Atende a região. Então, uma empresa, por exemplo, de Augusto Pestana, que quer ofertar emprego, pode também. De Augusto Pestana, de Coronel Barros, que eles não têm cine, né? Bom, eu também estou falando uma coisa, mas acho que realmente eu acho que não tem, né? Eu acho que não. Eu também acho que não. Ok. Coordenador do Cine de Juiz, Noel Torcato. Mais algum detalhe sobre o Feirão de Empregos? Acredito que não. Acredito que não. Eu tinha colocado aqui, dia 3 de maio, né? Seriam disponíveis as vagas, né? Mas aí a gente antecipou, né? Mas eu acho que só é isso mesmo. Essa semana, agora ali por sexta-feira, a gente já vai estar disponibilizando as vagas que chegarem de nós. Bom, aproveitar. O Noel está aqui. Fim de semana esteve envolvido com o 34º Entreveiro de Peões do Rio Grande do Sul. Aconteceu em Juiz, foi no Parque de Exposições. Não é, Noel? O senhor também, que é do tradicionalismo, conhecido também. E foram aqui definidos os peões, os guris e piaz do Rio Grande do Sul, que vão representar agora 2023 e 2024, né? E como foi, enfim, os vencedores, os principais aí? Como é que foi? Foi muito importante pra gente, para Juiz e para a região, porque nunca teve um Interveiro, nunca teve um peão de Juiz que foi peão farroupilha do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente foi um trabalho intenso junto com o GF Chaleira Preto, que é a minha entidade de mãe, né? E também a nona região tradicionalista e mais o MTG. Então, estavam todos... E Juiz, como diz o MTG, passou a sede desde quinta-feira para a área de Juiz, neste final de semana, né? Quinta, sexta, sábado, né? E ontem. Então, foi muito, muito, muito gratificante a gente que vem batalhando há muito tempo, né? Eu comecei, por exemplo, no movimento desde 2012, ali, com a minha filha, né? Concorrendo prendas, né? E depois o Eloíro, já naquela época, já era o peão da Vick, que acompanhava a Vick nos concursos da Vick. Ela começou como mirim, depois foi a juvenil, ele peão. Então, é uma caminhada de quase mais de dez anos, né? Que a gente vinha buscando esse título, seja de prendas, seja de peões. E, graças a Deus, o Eloíro trouxe para nós no ano passado, né? E aí, a entidade que tem o primeiro peão cedia o evento, sem uma norma do MTG. Ganhou o peão, cedia o próximo entreveiro. Ganhou prenda, cedia o próximo... Onde é o peão, a prenda, o município vai cediar. É, isso. O município que ganha o peão cedia. O município que ganha a prenda cedia. Então, o Juiz nunca tinha ganho o peão. Já ganhou prendas no passado, né? Mas o peão ainda não tinha ganho, né? Então, foi uma alegria muito grande para o município, para o Chaleira Preta, para a nona região. Então, foi muita gente. E Juiz tem uma facilidade muito importante, Jonas. Por quê? As outras cidades não têm a localização, a infraestrutura que Juiz tem. Então, as outras cidades normalmente fazem tudo um lugar, outro no outro, né? E Juiz, não. Nós levamos tudo para o parque. Desde alojamento, sabe? Todos os concursos, que são cinco provas. As cinco provas foram feitas no parque. Quase 500 pessoas ficaram alojadas, alojadas no parque. A gente distribuiu nos pavilhões, né? Nos espaços que tem lá. Então, o pessoal saiu muito satisfeito com a recepção, com a organização. De todo o Rio Grande do Sul, né? De todo o Rio Grande do Sul. Manuel, tem os três nomes, os campeões? Tem, tem sim. Vamos lá. Vamos lá. Teve um dentro de Juiz, inclusive? Tem. Então, no próximo ano, por exemplo, o peão Farroupilho do Rio Grande do Sul é Andrei Luiz Fonseca, do CTG Passo do Ijuí, entre Juiz. É da terceira região tradicionalista. O segundo peão, Farroupilha, é Natan Salvini, CTG Jango Borges, Arvorezinha, décima quarta RT, região tradicionalista. O terceiro peão, Farroupilha, do Rio Grande do Sul, Gabriel Azeredo de Mela, CTG Estância de Montenegro, Montenegro. Aí, depois, tem guri Farroupilha, o primeiro peão, é o primeiro guri Farroupilha, é Matheus Henrique. Frolix Santos, CTG Querência de Nova Hartz, Nova Hartz, trigésima região. O segundo guri Farroupilha, é Francesco D'Artora, Masoco, CTG Querência, Chucra, Putinga, deve ser Putinga. Décimo quarto, região tradicionalista. E o terceiro guri Farroupilha, Tales Alves Manganelli, CTG Pedro Teles Torens, São Francisco de Assis, décima região. O primeiro Pia Farroupilha, Vitor Sá Barbosa, CCN Sentinela do Rio Grande, de Rio Grande, sexta região. O segundo Pia Farroupilha, José Pedro Portela, CTG Galpão da Boa Vontade, Palmeira das Missões. E o terceiro Pia Farroupilha, Henrique Provenzi Galvani, do CTG Sinuelo das Costilhas de Espumoso. Então, esse foi o resultado final e eu vou passar para vocês também, se vocês quiserem. Nós vamos disponibilizar, está na internet, aqui no site da rádio, todas as informações para o pessoal aqui que tiver. Então, tem dois representantes aqui, um de Entrejuiz e outro de Palmeiras. O de Palmeiras, da cidade próxima aqui. Muito bem, muito obrigada, Noel, então, pelas informações aí do Cine e também desse grande evento tradicionalista que aconteceu aqui em Iji. Um bom dia, um bom trabalho. Obrigado, era um compromisso que a nossa gestão tinha assumido e, principalmente, eu como secretário, organizamos e preparamos todos os eventos. Então, muito obrigado a vocês pelo espaço. E a gente vai continuar falando do feirão, não é, Noel? Ok, com certeza. Semana que vem já, né? Com certeza. Fala dia 4 e maio, 4 e maio, semana que vem. É, e a gente aproveita para convidar os órgãos de imprensa aí, nem, para participar com a gente também, né? Muito obrigado, então, por vocês nos atenderem, nos cederem esse espaço e o Cine está de portas abertas para recebê-los. O sucesso lá, o senhor que assumiu o Cine semana passada.